Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Duolingo, as 800 dias de ofensiva que eu fiz. Se você está se perguntando o que é ofensiva também, eu vou responder no vídeo. E vou responder mais algumas perguntas, tá? Será que eu sou fluente agora em francês? Estou falando muito. Não, mas espera. Esse é francês. Não, esse é espanhol. Je suis Bettina, et j'apprends le français. Então bora lá. Vamos começar. Pra você que não conhece nada, não sabe o que é Duolingo, não sabe o que é ofensivo, né? O Duolingo nada mais é do que um aplicativo que pode ser utilizado no celular, que eu particularmente uso no celular. Mas ele pode ser também acessado no aplicativo web, ou seja, no seu browser, no seu computador, como vocês preferirem. Antigamente tinha bastante diferença entre o que você vê com o celular e com o que você vê no computador. Mas hoje em dia eles estão bem similares, ah, tudo mais. Tem algumas poucas coisas que você consegue fazer só no computador e você não consegue fazer no celular, tá? Acho que não tem nada que você não consegue fazer no computador e consegue no celular, por exemplo. Então não é uma via de mão dupla, sinceramente, tá? Duolingo é basicamente um aplicativo de idiomas, tá? E lá ele vai ter estratégias diferentes pra fazer você aprender um pouco mais sobre o idioma. E você pode escolher entre francês, italiano, até português, tá? Pessoas de fora podem aprender o nosso português. Português de Portugal, italiano, francês, espanhol, japonês, sei lá. Tem uma variedade, acho que deve ter algumas línguas, óbvio, que ele não tem a disponibilidade. E você pode escolher também da onde que você está aprendendo. Por exemplo, você pode aprender francês utilizando o idioma inglês como base, ou você pode aprender francês utilizando o português, tá? Então tem diferenças também. Eu uso os dois, por incrível que pareça. Eu comecei fazendo um pouco um português francês, aí depois eu passei, ah, vou fazer o inglês francês, aí depois eu vou um pouco, depois volto pro outro, então meio que eu uso os dois, tá? Em algum momento da minha vida, muito tempo atrás, eu acabei utilizando também pra aprender inglês. Mas, na época, acho que, sei lá, não tava tão familiarizada, não usava tanto, enfim, não acabei não progredindo tanto nele. Mas eu acho que sempre tem algum vocabulário ou outro que você pode tirar proveito, tá? E caso você queira conferir o meu perfil, esse é o meu nome e você pode me encontrar, tá? Se você quer pesquisar, caso você me encontre, vai em Find Friends ou Pesquisar Amigos, clica lá e digita o meu nome, Petido CZ. Daí você vai encontrar o meu perfil e manda um convite de amizade lá. Tá, que ele é um aplicativo de idioma, a gente já entendeu. Agora, o que que, né, qual que é as diferenciais, o que que eu posso aprender, o que que eu posso fazer? Primeiro, ele é gratuito, ele até tem um plano pago, o Plus, que ele chama. Se não me engano, eu ganhei um dia de ofensiva dos 700 dias, talvez, não lembro exatamente. Eu ganhei uma semana grátis, não vi muita diferença, tá? Talvez você tenha vidas ilimitadas, porque nada como se fosse um game, tá? Eles instigam e colocam gamification pra instigar você a participar e a fazer os exercícios todos os dias. A gente sabe que fazendo exercícios todos os dias, o melhor método pra você acabar aprendendo um idioma ou alguma coisa nova. Então você exercer um pouquinho todos os dias, né? Não fazer, tipo, sei lá, duas, três horas no dia e aí depois esquecer e retomar, sei lá, eu quando. Então é melhor você fazer 15 minutos todos os dias, numa semana, por exemplo, do que, sei lá, uma hora, às vezes. Depende do caso, tá? Eu não sou nenhuma professora, então vou dar um disclaimer aí. Se eu estiver falando bobagem, me perdoem. Mas essa é a experiência que eu tenho tido, né? Pelo menos aprendi o inglês e agora aprendi no francês. Algumas funções básicas que tem no Duolingo pra gente chegar e entender o que que é a tal da ofensiva, por exemplo. A ofensiva é basicamente os dias que você ganha em que você faz todos os dias. Então se você fizer dias seguidos de Duolingo, você ganha ofensivas. Então se eu fiz sete dias seguidos de Duolingo, sem errar nenhum, sem deixar nada passar, eu estou com sete dias de ofensiva. Ou seja, eu, com 800 dias de ofensiva, tenho 800 dias seguidos utilizando e fazendo as aulas do aplicativo. Outro detalhe bem importante que tem dentro do Duolingo é o ranking. Então toda semana ele renova e você entra dentro de um ranking. E aí você vai lá. Ou subir de nível, ou descer de nível, ou ficar no mesmo nível. E lá, quanto mais você fizer, quanto mais XP você ganha, quanto mais experiência você ganha, mais você sobe nesse ranking. Aí que às vezes aumenta um pouco da vontade ali de você se manter competitivo e tentar subir de nível e tudo mais. Confesso que isso às vezes me incentiva, às vezes não incentiva. Então depende da vontade, às vezes do momento, porque já fiz 800 dias, então teve momentos que eu estava competitiva, tem outros momentos que não. No momento eu estou tipo assim, ah, eu quero manter e às vezes subir. No máximo. Eu não quero fazer muito. Por quê? Fazendo 800 dias, né, pelo tempo que eu já fiz, eu vi que dá pra você fazer 15 minutos de boa. Às vezes dá pra você fazer até menos, 5 minutos só pra você pagar a sua ofensiva, por exemplo. Teve nesses momentos até que eu já cheguei, porque eu não estava afim de fazer, mas eu estava fazendo porque é como se fosse um game. Você não é viciado, você está querendo manter aqueles dias. Imagina perder 200, 300, 400 dias quando a gente chegou, a gente falou assim, não, pelo menos 5 minutos eu preciso fazer. E assim foi indo. Além de ser um game, é importante ressaltar que a Gi fez junto comigo, então a gente se mantinha motivada. Então provavelmente eu não teria chegado tão longe se a Gi não estivesse comigo. Então você aproveita e acha um amigo seu que você acha que vai curtir a ideia e vai querer estudar línguas ou algum idioma contigo, e manda esse vídeo pra ele pra ver se motiva. Mas então, o que eu aprendi nesses 800 dias em francês? Porque foi majoritariamente o que eu fiz. O porquê eu fiz francês? Porque a gente está indo pra Montreal e desde um tempo já eu sempre quis aprender, mas desde aquele momento, antes mesmo, eu sabia que poderia ser uma possibilidade e eu queria aprender o idioma também. Mas afinal, o que eu aprendi durante todo esse tempo em francês? A gente consegue ver algumas estatísticas dentro do Duolingo, tá? Pelas estatísticas do site eu aprendi cerca de 2.300 palavras um pouco mais do que isso. E aí você se pergunta, mas você aprendeu mesmo? Você lembra dessas palavras? Você poderia utilizar elas? Eu vou dizer ali numa estimativa razoável, eu nem diria otimista nem pessimista, mas razoável ali que, sei lá, eu poderia lembrar de 80% pelo menos dessas palavras, então daria... Pelo menos mil palavras, tá? Pelo menos mil palavras, com certeza. Eu já sei, né? Até porque eu dei uma rolada lá e tem coisas que aparecem que faz muito tempo que eu revisei, mas ainda assim eu lembro, tá? Então, pelo menos mil palavras, com toda certeza, eu lembro e sei. E tem um estudo dizendo, pelo menos no inglês, não tenho certeza no francês, que você consegue ter uma conversação básica, óbvio, né? Num nível, pelo menos, com pelo menos mil palavras do vocabulário, tá? Óbvio que questão de semântica, encaixe da palavra, né? Você fala errado e tudo mais, mas você consegue se comunicar com as outras pessoas com pelo menos mil palavras aprendidas em algum outro idioma. Pelo menos só no inglês, eu não sei, não tenho certeza. Mas enfim, né? É, o disclaimer já foi dado. Mas não é só de vocabulário que a gente faz uma conversação, né? Não é só de palavras, então tem toda uma estrutura que você precisa aprender e a evoluir. O Duolingo ajuda nisso, então você consegue ter umas ideias, você consegue ver as dicas, você consegue ver, né, algumas questões que ele dá ali pra você tentar aprender meio que na experiência. Tem uma companhia hoje aqui, né? E tem algumas coisas, né? Alguns jeitos de você usar o Duolingo. Então, por exemplo, tem as histórias, que é basicamente as palavras inseridas que você tá aprendendo nos módulos e ela é inserida dentro de um diálogo e você vai dando checks e tudo mais até pra plataforma entender se você tá entendendo mesmo aquilo ou não. Então, é algumas maneiras pra você conseguir auxiliar. E recentemente eu descobri que tinha também o Duolingo Eventos, né, ou aulas, que as pessoas fazem gratuitamente, algumas até cobram por isso, pra participar em grupos, né, dentro de uma chamada de Zoom, por exemplo, pra você praticar a conversação. E tem vários níveis e várias aulas diferentes e níveis, né, em horários distintos também. Então, vale a pena dar uma conferida no Duolingo Eventos e ver se vale a pena, se é interessante, porque eu ainda não participei. Achei bem interessante. Tem também o auxílio pros professores, tá? Você consegue criar uma Classroom, que é uma sala. Então, você pode passar o link pros seus alunos e acompanhar o progresso deles via aplicativo do Duolingo. E é gratuito também, tá pros professores, pros alunos. E aí, eu recomendaria o Duolingo pra você praticar ou pra você começar do zero a aprender? Eu recomendaria pra você, se você não teve ainda nenhuma experiência, nenhuma prática, nenhum contato com a língua que você tá pretendendo aprender. Eu recomendaria. Então, você sair do zero é um zero e meio? Não, eu acredito que sim. Até a minha sogra tá fazendo, por exemplo, ela não teve nenhum contato antes com a língua de espanhol, por exemplo, e ela tá fazendo já há um bom tempo. Agora eu não lembro, elas perderam esses dias a ofensiva deles, ficaram chateados, mas eles tão fazendo ainda, tá? Então, eles já têm uma noção, começam a aprender o vocabulário, até pra não ficar um pouco perdido. Mas, enfim, é aos poucos que vai. E ele é um auxílio, né? Então, ele é um complemento se você quer realmente ir mais a fundo e aprender o idioma, tá? E se tornar fluente ou não, ou se você quer só, pelo menos, sei lá, ler, saber ler, ler legenda, ler um livro, um livro infantil e tudo mais, assim, aos poucos você vai progredindo, tá? Então, não sei exatamente dicas sobre métodos de aprender ou outras línguas, mas eu sei que, pelo menos, essa foi a minha experiência, tá? Então, não sei se é toda válida. E é isso, se você ficou interessado e quer aprender ou quer instalar só pra dar uma zapeada e uma olhada, usa o link aí que eu mandei, tá? Eu não tô ganhando nada com isso pra falar sobre o Duolingo, mas se você, um amigo meu, usar o meu link, eu posso ganhar uma semana de plus, que pode ajudar, né? Já que eu vou fazer isso aí por, sei lá, meio quanto tempo. O dia que eu perder a ofensiva, eu aviso vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham bons estudos e utilizem a plataforma pra aprender e exercitar o cérebro, tá bom? O Fluco tá dando tchau também. Tchau!